Valeu mestre, muito obrigado aí, Valdir Nunes, Capoterapia, agora tá chegando aí, Amanda, Capoterapia, beleza, vai falando alguma coisa se tá tudo em ódio aí, iluminação, parece que tá meio claro né, eu ativei o esquema aqui, ficou claro, ó, vamos deixar clarinho. Isso aí, esperar o pessoal chegar aí, né, vou enviar uns links aqui, esperar o pessoal chegar aí, ok, senhor Everson, tô vendo aqui no outro lado aqui, ó, Everson Capoterapia, ô mestre, Tem me ajudado muito, mestre, né, tem feito muito aí pela Capoterapia, Eu só não tô conseguindo enviar link aqui, viu, não sei porquê, tem um pessoal aí que eu fiquei de enviar pra eles, tá, aí quem puder vai enviando pra gente aí, fazendo favor, tá. Ok, Amanda, obrigado, vem. Isso aí, legal, legal. Gente, mais uma live ao vivo, né, seminário da Capoterapia, tá fazendo maior sucesso aí, né, vem ajudando muito a gente aí, vou tá repetindo sempre isso aí, né, uma excelente ideia, né, de fazer essa live ao vivo, né, que vem ajudando muito o pessoal aí que tá, que tá iniciando, né, na Capoterapia, O pessoal que não conhece o que é a Capoterapia, né, devido às lives aí vem ajudando bastante a gente, não é verdade? Vamos ensinar, sai o quanto? Nós estamos com 15 pessoas, né, esperar mais um pouquinho, né, mais uns 5 minutinhos. Tatiane Tatiane O dia que eu fiz o curso lá em Araras Ela foi uma das cabeças lá, né Tatiane Tatiane, sanguinho Cadê o mestre Lau? Tati Daniel de Arara Daniel, mestre fantasma Não, não é o mestre fantasma É o Tati e o Daniel de Arara Opa, calma aí O mestre Daniel tá enfermo, né? Mas fez mais uma cirurgia aí Se Deus quiser aí Ele vai se recuperar rapidão aí Dessa cirurgia, né? O Daniel de Arara é o sanguinho Tive a oportunidade de conhecê-los, né? Ok Ok, vamos esperar mais um pouquinho Ui, tá uma chuva de joinha aqui Obrigado, pessoal Obrigado Aí você é uma grande cabeça aí Do pessoal de Arara O que tá acontecendo aqui? Voltou Voltou Gente É a primeira vez Que eu faço Uma live ao vivo Deixa eu confessar pra vocês aí Que eu tenho uma certa dificuldade aí Antigamente aí Deixa eu já começar a falar Da minha iniciação aí na capoeira Não tem como falar da capoterapia Sem eu falar da minha trajetória na capoeira Eu sempre fui aí Uma pessoa bem tímida, né? Bem reservada assim Eu nunca fui assim de Até pra mim falar Eu sempre falo isso aí, né? Pra mim falar com o cachorro Eu gaguejava Ele latia pra mim Eu não conseguia falar mais nada Então eu tinha uma certa resistência aí E graças aí à capoeira Consegui me soltar, né? Sempre A gente fala isso aí, né? Quando vai dar aula de capoeira Pra criança, né? Geralmente quando era criança Pra criança se soltar Então dava lá Uma tarefa pra ele fazer Que é o Que é pra ele se apresentar, né? E geralmente as pessoas São meio Meia presa assim, né? E até a Gislaene falava isso aí também Nossa, eu não consigo falar E fez uma live Dez mesmo Uma live que foi show, né? Parabéns aí à Gislaene Parabéns a todos, né? Eu não vou Não adianta Eu não vou conseguir lembrar O nome de todos aí, né? Então não adianta começar a falar Eu vou lembrar só da Gislaene Que ela Ela falou que ela é a meia Meia presa assim Pra fazer a live Então E eu sempre fui Eu fui assim Ruim pra falar Gaguejava bastante, né? Eu Eu quero falar também Do meu início Na capoeira Eu comecei a capoeira Há 32 anos E eu sou instrutor Aí me falaram Pô, Milton Mais de 30 anos de capoeira E você ainda é instrutor Na verdade A capoeira Eu tenho várias dificuldades, né? Principalmente na cantoria, né? E na musicalidade Tocar e cantar Foi um desafio tremendo pra mim Tá sendo ainda, né? Ainda não aprendi Que nem falou Uma entrevista do mestre Mestre Soassuna 83 anos E está aprendendo ainda A capoeira, né? Então Se ele fala uma coisa dessa 83 anos Quem dera eu, né? Com 32 anos De capoeira E A gente não sabe nada Então eu tenho Uma dificuldade muito grande Aí com a musicalidade Né? Com a Ô, senhor Pedro Pedro e Margarete Ô Fizeram aí A última Fizeram uma A live aí Que foi É um exemplo De De Capoterapeutas, né? O Douglas Eu fiz O curso com o Douglas Lá em Araras Em 2018 Né, Douglas? Depois eu falo Dessa parte aí Né? Instrutor Cícero Tá chegando aí Gislaene Acabei de falar de você agora Minha querida Né? Nós estamos quebrando aí Quebrando muros, né? Estamos aí Nos desafiando, né? E E essa A live pra nós, né Gislaene Que nem você fala aí Apesar Gislaene De eu ter feito Várias matérias aí Eu me apresentando Eu também sou, viu? Tenho Muita dificuldade E o O que a gente pode tá O que a gente pode tá aprendendo Nisso aí É começar Né? É se arriscar É se lançar Pra os desafios, né? Se a gente não Não começar A gente nunca vai saber Se a gente vai Vai ficar bem Ou não Não é verdade? Então tá aí É eu Né? Não é verdade, mestre Jovan? Eu sei que aí Mestre Jovan O mestre Jovan Tá sempre acompanhando Ei, mestre Jovan Não tem como Agradecer o senhor Pela Pela Essa atividade Da capoterapia Né? Que vem ajudando Muita gente aí, né? Apesar que tem O A musiquinha, né? Um remédio Que vem ajudando Muita gente Por favor Quem Quem que Que fez a música Essa música aí O remédio O remédio Da capoterapia Marcos Souza Marcos Souza Boa noite Marcos Boa noite a todo mundo aí Então continuando aí É Apesar de eu ter Trinta e dois anos Né? De capoterapia Salve, salve Jisrael É Eu Eu Tenho Muitas dificuldades Eu não falo que Que a Eu sou Eu sou capoeirista Né? Eu sou bom pra divulgar A capoeira E essa É a O tema nosso aí Né? A divulgação Gente, eu sou Não tenho muita Muita intimidade Assim Foi pouco tempo Que eu comecei A A A A mexer com A mídia Né? Com a capoteira Com a A mídia Mexer na mídia Eu não tenho muita Muita intimidade assim Mas eu sou curioso Né? Eu gosto de ajudar Eu gosto de De ajudar as pessoas Né? Que que você tá falando aí Gisleine? Verdade Verdade Professor Miltinho Ainda quis Desistir na hora KKK É verdade Gisleine Então Ainda bem Que você não Desistiu Né? Eu tô aqui Tô tremendo Tá vendo? Eu tô mexendo Pra um lado Pra o outro Né? Mas aí Isso aí é o desafio Pra gente E Isso aí já vai ser Vai fazer parte Do curso Né? Né? Mestre Giovana Já vai fazer parte Do curso A gente fazer uma live Aí Né? Vai servir pra gente Então E devido Aí depois Chegou um tempo Aí Há dois anos Atrás Três anos Atrás Mais ou menos O Como é que ele chama? Olha o nervosismo Tá fazendo esquecer O educador Pigmeu Que é o Contramestre Pigmeu Ele me convidou Pra ser diretor Da TV Berimbau Falei Mas Diretor Como assim? O que que eu vou fazer? Ele falou Você vai apresentar Você vai fazer O que você sempre faz Divulgar a capoeira Né? E Falei Tá bom E aí O que que eu tenho que fazer? Tenho que ir lá Fazer Fazer as filmagens Né? Fazer as filmagens Num evento E apresentar Falei Puxa Como que eu vou fazer isso aí? Boa noite sanguinho É Então Como que eu vou fazer isso aí? Cara Gente Vocês não imaginam O que que é A gente tá no meio do mato Sozinho E olhar pra uma câmera Pra falar com várias pessoas Vocês acreditam Que eu tinha que falar Que apresentar Olha Aqui é O evento tal É Hoje nós vamos ter o evento Da Da Do grupo tal Que vai fazer isso Gente Coisa de Trinta segundos Eu fazia as vezes Cinquenta vezes Cinquenta vezes Cara É É É É duro É Não é fácil não Não é fácil não Muitas pessoas Falam assim Nossa Miltinho Como você fala bem Cara Vocês não imaginam Quantas e quantas vezes Eu tive que repetir Tá bom Queridos Então Isso aí A trajetória Na minha capoeira Então Foi há trinta anos atrás Só que eu parei várias vezes Né? E sou instrutor Não sou mestre Né? Porque eu Eu acredito que eu não tenho Ainda Os ensinamentos necessários O aprendizado necessário Pra ser um mestre Eu acho que pra ser mestre Pra mim É uma palavra até sagrada Viu? Que mestre é É um cargo bem Bem grande aí Tá bom queridos? É Deixa eu falar também Ah então A iniciação da Na TV Berimbal Eu fiz várias matérias Né? Na TV Berimbal E Né? E o curioso Né? Uma coisa legal Eu vi um pessoal Lá de Moçambique Um pessoal não O professor Jaguar Né? Seu professor Jaguar Lá da África Da cidade de Nampula Em Moçambique Né? No país de Moçambique Ele Ele me mandou Umas imagens Né? Eu falei Poxa Manda pra gente Né? Manda aqui pra mim Que eu faço edição Eu que não conseguia Nem entrar no Facebook Né? Devido a minha A minha curiosidade Aí Eu Eu Peguei Ah Fui Fui Mexendo no celular E consegui fazer As edições Né? E E fazer com que Fizesse uma matéria Pro mestre Pro professor Jaguar Lá de Moçambique Gente Gente, precisa ver A alegria Desse professor Quando eu fiz Essa Essa divulgação Pra ele É uma matéria Né? Que foi uma divulgação Por isso A importância De Da gente Divulgar O que aconteceu Lá na cidade deles Não tem apoio Né? Na África É muito pouco O apoio E Ele foi convidado Pra Por muitas Por muitas Atividades Públicas Lá Da 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 cidade dele Pra fazer Apresentação E conseguir o apoio Né? Então Quer dizer A Boa noite Mestre Mestre Aroba Um salve Pro senhor Aí também Tá? Mestre Mestre Aroba É o diretor Da Da capoterapia Né? Do estado De São Paulo Aqui De São Carlos Da região de São Carlos Né? É Deixa eu aproveitar também E falar Antes que eu me esqueça Né? Da Da terceira Mega jornada Opa Já saí fora O que eu tava falando Né pessoal? Não Mas deixa eu falar Porque é muito importante Isso aí Terceira Mega jornada Da capoterapia Do estado de São Paulo Gente Fazenda Invernada Quem já foi lá Sabe o que que é Que festa Maravilhosa Que é Eu não Não tive a oportunidade De ir ainda Né? E mais De ir Na Na jornada Né? Eu já fui lá Na Na fazenda Invernada Até eu fiz uma filmagem lá Mandei pro mestre Né mestre? Mandei a A filmagem lá Da Estado Daquela churrasqueira Que sai Aquela lá Foi eu que fiz Né mestre? É Consegui mandar pra ele lá Ele fez Ele fez aí Pra gente É Boa noite Boa noite Luciene 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 Ferreira O pessoal Vai É isso Do Espírito Santo Luciene Ferreira Não sei se é Espírito Santo Pessoal Vai falando a cidade Que aí pra mim Tá colocando aqui também Tá? Pra mim tá falando Então E a terceira mega jornada Vai ser no dia Dezoito de abril Né? Tá chegando aí Pessoal Tá chegando Vamos correr Pra poder Pegar as adesões Aí Né? Fala direto Fala direto lá Com o mestre Taroba É Na Na No facebook Tá Jangadeiro de ouro Né mestre Taroba Um grande salve pro senhor Tá? Então aqui Eu quero entrar aqui Na Deixa eu pegar um Deixa eu pegar só um relógio Que eu tô fora do horário Pega o relógio pra mim Faz um favor Isso Tô Tô sem horário aqui Deixa eu entrar aqui agora Né? Na parte da Da capoterapia Ok? Ah Obrigado Viu? É Tem bastante tempo Viu? É Eu não tenho Ah tá Deixa eu falar pra vocês Gente É Eu não tenho Assim Eu não tenho muito tempo De capoterapia Na verdade Eu só tenho Três meses Que eu iniciei Né? O ano passado Como é que é? Dia 18 de abril Terceira jornada Verdade Verdade É isso aí O mestre Taroba Que tá Tá reforçando aqui Que é o dia 18 de abril Beleza Terceira jornada É Eu tenho Eu tenho Três meses De Que eu O ano passado Foi três Quatro meses Foi setembro Setembro Agosto Agosto Setembro Que eu iniciei Que eu iniciei Na paróquia Espírito Santo Paróquia São Pedro São Paulo Né? E Começamos já Com um pessoal Mais ou menos Né? A gente tem Umas 20 pessoas E pessoal O que O que que me fez Que me ajudou O que que me ajudou Primeiramente Pra mim começar A parte da musicalidade Eu falei pra vocês Que eu sou Péssimo, né? Mas Devido Eu Dar início Eu tinha que iniciar Eu falei Não, eu tenho que me esforçar Então o que que foi? Treinar 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 berimbau Treinar música O que acontece O que acontece Com a maioria Da O que me atrapalhou Bastante Também na capoeira Né? É a musicalidade Então Eu cantava E não tocava Eu tocava E não cantava Então se atrapalhava Tudo Eu não tenho 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 Fiz Pergunta assim Pra mestres Falei Pô, como é que é? Tem que ter o dom Pra tocar Eu tô treinando 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 Eu não consigo É É o jeito Tem que A melhor forma Não tem jeito É treinar Mesmo, tá? Treinar Pegar Pegar a instrução Com o mestre Com o professor Com o seu Profissional de capoeira Aí, tá? É Então Aí eu fui treinando Treinando Mas como foi Músicas Que eu já conhecia Eu me identifiquei E já sabia tocar Daí Eu consegui Fazer o treinamento Pra poder Poder Iniciar A capoterapia Beleza Iniciei lá O primeiro dia Foi legal Né? Consegui bem E O pessoal O pessoal É O pessoal assim Mais de idade Me chegaram pra mim E falaram Milton Eu voltei Voltei Ao passado Né? Que não tem Não tem Uma recompensa Melhor Né? Não tem Agradecimento Melhor Que a pessoa Chegar e falar Pra você Que foi Bom A A aula Eu nem falo A aula Eu falo Uma sessão De capoterapia Porque a gente Vai pra dar aula E no final A gente É que aprende Na verdade Então Muitas vezes Elas tem A maioria das vezes Ou todas as vezes Elas tem muito Pra ensinar pra gente Né? E E E Esses dias Que eu tô Ensinando Que eu tô passando A capoterapia Fazendo as sessões Lá na igreja São Pedro São Paulo É Elas tem me ajudado Muito Né? E Uma Quero falar Da Bia Bia Souza Mauro Moura Bia Souza Moura Ela tem um grupo Que chama Olinda Evanildo Dantas Ótima noite Pro senhor também Evanilde Né? Pra você também Evanilde Capoterapia Margarete Pedro Capoterapeuta Pedro Itatiba É Itatiba Muito bom Muito bom É A A Bia Souza Mauro Acho que ela Não sei se ela Está ouvindo aí Ela tem um grupo Que chama Grupo Olinda Ela dá aula Ela dá As atividades dela É Tem artesanato Tem várias atividades Então vai os profissionais lá Profissionais de dança Profissionais de De várias coisas lá Pra dar Pra dar A força pra ela Nessa Nessa Atividade que ela tem Nesse grupo que ela tem Que chama Grupo Olinda E Ela já me informou Que vai É Incluir a Capoterapia Toda semana Obrigado Bia Muito obrigado Bia Souza Mauro Né? E ela E o seu É Seu Waldir Esqueci o nome Do seu marido De novo Ele O marido dela Também ajuda muito lá Né? E tem a Tem várias pessoas lá ajudando Tá? E a principal É elas lá Tá bom? É Pessoal É Eu fui lá também Lá também Muitos elogios Né? O pessoal falou Que a gente volta Ao passado Né? Que As músicas São 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 Lá de trás Eu não fiz ação nenhuma Por enquanto Que nem eu falei pra vocês É No início É Eu comecei há três meses atrás No ano passado Foram três meses Aí o pessoal Parou Né? As festas De final de ano E ao retornar Não retornaram ainda Porque Uma outra parte Que tá aí também Né? A mãe Cuida do filho A vida toda Aí depois Adivinha Adivinha Tem que cuidar Dos netos Mas é Coisa da vida Né? Porque A mãe Precisa trabalhar Os filhos Né? Os filhos Das filhas Dela Estão de férias Então A avó Tem que cuidar Né? Então A maioria Lá São tudo Avós Então tem que cuidar Então Na verdade O pessoal Não voltaram ainda Entendeu? O pessoal Não voltaram ainda Tá bom? É Gente Agora eu vou entrar Na parte Da Divulgação Divulgação Por que que É A divulgação É importante Eu falei que eu tenho Três meses só Três meses Em tão pouco Três meses Eu consegui Seu Denis Costa Tá Esse é Show de bola Denis Costa Capoterapia Lá do Piauí Esse é Não tem nem o que falar Né? São todos show de bola Mas o Denis Dói Denis é De um profissionalismo Tremendo Um grande salve Pro senhor também Viu? Senhor Denis Por que Que Há Tão pouco tempo Olha aqui Olha onde Nós saímos Revista Magazine Páginas Três meses 124 Páginas 124 Páginas 124 Capoterapia Na revista Magazine Uma das revistas Mais circuladas Aqui da cidade De Rio Claro São Paulo Interior de São Paulo Então tá aí Marcos Martins Marcos Martins O que que é? Serra Espírito Santo Também Opa Beleza Senhor Marcos Evanilde Dantas Que lindo Você linda Você linda Vocês são lindos César Oi boa noite Meu amigo Sou o César De Pirarucuru Piraruruca Piracuruca No Piauí Passando Passando para deixar Um abraço E falar De quanto Sou feliz Em fazer Parte Dessa Família Aê César Muito obrigado Querido Somos todos felizes Né? Beleza Então Saímos da Revista Magazine Pouco Beleza Isso aí foi Com o grupo Olinda Esse grupo Olinda Ok Olha que maravilha Né? Da revista Esse aqui é o do jornal Cidade Da Cidade Rio Claro E deixa eu colocar aqui Agora vou ter que sair aqui Pessoal Vou ter que sair Para mim poder Mostrar para vocês Nós saímos também Na TV Claré TV Claré Cadê? Cadê a TV Claré? É ele dá um tempinho Pessoal Que eu estou procurando aqui Que eu não acho Aqui Só deixa eu achar aqui Porque é muito importante Falar que a gente A gente saiu na Na mídia Pessoal Por quê? Porque ajuda com que a gente Divulgue a A capoterapia Né? Aí Aqui já foi Saúde Família Também não é Nossa Senhora Ah Peraí Só um momento Tá? 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 Para trazer benefícios A comunidade Opa Peraí Já ouviu falar Sobre capoterapia Prática Unisport Cultura Para trazer benefícios A comunidade O Rio Claro Notícias Desta quarta-feira Dia 13 de novembro Está só começando Não está aparecendo, né pessoal? Começa Quando a gente Veja Já está Suando De fazer Antônia tem 50 anos E começou a se exercitar A dois Por conta de dores Já a capa As aulas são gratuitas E acontece As pessoas se movimentam E pensa que cansa Nem um pouco A gente só um pouquinho, né? Mas cansado não cansa não É gostoso Para divulgar Natamiel Ribeiro Santos Boa noite, meu amigo Semana Municipal De capoterapia Roberto James Soares Soares Eu sou Soares também Viu, Roberto? Isso aí vai abrir portas, né? Portas para capoterapia A gente tem intenção aqui Eu tenho intenção De espalhar a capoterapia Nos quatro cantos da cidade E mesmo com pouco Ponteal Para a Maria Isso aí vai aí Na É Aí Por que Que eu consegui Em tão pouco tempo Nataniel Ribeiro Santos De Piauí Piauí está em peso aí Que maravilha, hein? Parabéns para o pessoal Do Piauí O Nataniel Ribeiro Santos Ele é Mestre Montanha Ah, o Mestre Montanha Beleza Ô, Mestre Parabéns aí Pelo desempenho do senhor Olha lá Olha o registro dele 004 2006 Lá do Distrito Federal Beleza, Nataniel Beleza, Mestre Montanha O Nadson Nascinho Boa noite, Nadson É Por que Que a importância Por que Que em pouco tempo Eu consegui Né Essa Essa parte É Em várias Em várias Em várias Veículos 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 De comunicação Aqui na cidade De Rio Claro Por que Gente Eu estou Ajudando Eu estou Tudo Que eu faço Eu Faço aquela filmagem Faço a edição E taco na mídia Instagram Facebook Né E o importante Também Que eu faço Legal Né Que a turma Está direto Me elogiando É Essa parte aí De Eu pego a filmagem sua Eu compartilho Eu compartilho Tá Então pessoal Não é só Meu não Eu estou Nessa aqui Divulgando Eu estou Indo bem Assim Na capoterapia Porque o pessoal Estão me ajudando Por que Que o pessoal Está me ajudando Porque Eu ajudei Eu ajudei O pessoal No passado Então o que Que é O principal Da gente É a gente Ajudar A divulgar Né Ah Eu vou Divulgar Porque ele Ele me ajudou Não Pessoal Ajuda Ajuda o outro Lá Tem uma matéria Lá Só dá uma clicada Lá No compartilhar Ah E tem um esquema Também do compartilhar Pessoal Que eu quero mostrar Para vocês Tá Que é o seguinte Muitas pessoas Tem Tem no facebook Lá Mas não tem compartilhar Né Muitas pessoas Né Eu vou passar aí Para quem não sabe Para vocês também Poderem passar Para eles O que que é Eu tenho aqui Eu tenho aqui Uma coisa Para compartilhar Né Eu vou Vou pegar aqui Eu vou pegar No meu No meu Na minha galeria Pegar na galeria A gente já sabe Né Coloca lá Pega lá Compartilhar Compartilhar Até isso Vocês Vamos ver Se eu consigo Passar para vocês Compartilhar No facebook Tá Esse aqui É no facebook Até eu Tem Muitas pessoas Já sabem Aqui pessoal Aqui em cima Aqui olha Deixa eu ver Se vai dar para vocês Ver Ah Não vai dar para vocês Aqui em cima Tá escrito público Do lado da foto Essa aqui É a Dóris A minha ex-mulher É Estou na casa Da ex-mulher Ela empresta Coisa A gente Nós somos amigos Ainda Não é porque Acabou Um Um relacionamento Que a gente vai Ficar brigado Um com o outro Não é verdade pessoal Então é isso É uma dica também Para quem está De briga Com a ex-mulher Com a ex-namorada Tá bom pessoal Então tem compartilhar Tem aqui Deixa eu ver Se eu consigo Mandar aqui Tem aqui o público Opa Público Aqui olha Do lado da foto O que acontece Você clica nele Clica lá Público Você clicou no público Vai vir aqui Opa Vai vir aqui Tá vendo Em cima está público Tem muitas pessoas Que está aqui Que está Opa Deixa eu voltar lá Amigos Tá amigos Entendeu Deixa eu voltar lá Pessoal Ó Tá vendo aí Tá amigos Então quer dizer Que lá não vai compartilhar Deixa eu mostrar Para vocês Olha lá Tá amigos Tá bom Desculpa aí pessoal Rapidinho Porque isso daqui É muito importante Tá bom Aí eu vou clicar Aí eu vou clicar Aqui de novo No amigos Que está amigos aqui Beleza Aí eu vou lá Aí eu coloco Nessa bolinha aqui Público É público Tá público agora Então Aí aqui em cima Tem que vir público Aí eu Eu publicando aqui Aí eu publicando aqui Vai para o público Beleza Desculpa aí pessoal É só mais essa aí Tá Tá bom É Então O que acontece É Eu Eu ajudando o pessoal A A divulgar Automaticamente O pessoal vai me ajudar também Entendeu Não é verdade Então O que que é O que que é bom O que que é bom Para a gente Para o pessoal Divulgar a gente É a gente divulgar eles Né É Ajudar As pessoas Para que elas ajudam a gente Né Não é verdade José Carlos Capoterapia Boa noite Miltinho A todos os capoterapeutas O José Carlos Tá dando Boa noite aí O Eric Eita Eric Eu conversei com ele agora Agora de tarde Né Eric Estamos aí juntos Né Estamos aí um ajudando o outro Aí Né Ele me ajuda Eu ajudo ele E assim vai pessoal O que ajuda Quem ajuda As pessoas É É É É É ajudado lá na frente Né É É igual Mas não é só porque uma pessoa Não vai te ajudar Que você não vai ajudar ela também Ah Tem certeza que aquela pessoa Não vai ajudar Vai ajudar É Tem aquela história da 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 tâmaras Né Tâmaras A tâmaras Para quem não conhece É um fruto que dá De 80 A 90 anos Né Aí pô Você vai plantar tâmaras Por que que você vai Plantar tâmaras Né Por que que uma pessoa vai Plantar tâmaras Sendo que ela não vai colher Porque Né De 90 anos que demora Para nascer Mas gente Se a gente pensar assim Só porque eu não vou comer É É Eu não vou plantar Então ninguém vai comer tâmaras Não é verdade Então é uma Uma reflexão aí Que a gente tem que ter Para ajudar as pessoas Se você ajuda a pessoa Teu filho está olhando Teu amigo está olhando Se você não ajuda A pessoa vai Ele não ajudou E às vezes É uma pessoa influente Uma pessoa que fala bem Uma pessoa De estudo Ah tá vendo Ela é inteligente E ele não está ajudando Então Beleza Vamos ajudar Parabéns para você também Nataniel Nataniel Ribeiro dos Santos Nataniel De onde que o senhor é Seu Nataniel E o Ribeiro também É verdade irmão É verdade o Eric Então ajudar Ajudar com uma mão Sem a outra ver Não é verdade Muita gente quer ajudar A pessoa só pensando No Boa noite Michele Ei Michele Tudo bem querida É a Michele Nós fizemos Uma matéria lá Da TV Berimbau Fez uma matéria Com a professora Michele E o mestre fantasma O marido dela Que foi um show Um show né Michele Foi um show aquele dia Que maravilha Tomara que tenha Várias vezes Mais Dia do capoeirista Que foi lá Uma coisa assim José Carlos Admiro seu trabalho Com a mídia Você ajuda E muito E divulga A capoterapia A capoterapia Divulgar A capoterapia Mestre Negão Capoeira Francis Imara Eu sempre esqueço Mestre Negão O nome do senhor É José Carlos José Carlos É o mestre negão De Esqueci De onde que é Mestre Tá O senhor E a sua esposa Frances É verdade Isso aí Que o mestre Nesse negócio Tá falando É exatamente isso aí Que eu acabei de falar Lá atrás Gente É É Ajudar a pessoa Porque as pessoas Ah eu não é Colega meu Eu não conheço E Eu não vou Não vou divulgar Não vou compartilhar Né Compartilha Somente a capoterapia A capoeira Eu vou Nos eventos Gente Aqui Eu sou o maior O maior divulgador Da capoeira Da minha cidade E do estado De São Paulo Né Lá em Pela TV Berimbau Tá Agora a gente tá Meio parado Né Porque eu tô Tô me dedicando Aí Eu tô parado Também com a capoeira E tô me dedicando Mais a capoterapia Né Que tá um Um trabalhão danado Aí né Com a capoterapia E eu iniciei a capoterapia Aí tá Na verdade Tô iniciando ainda Reforçar de novo Pessoal Eu só tenho Três meses De capoterapia Eu não tenho Muita coisa ainda Pra falar Né Só tenho Essa parte Vou repetir de novo Que saem Em três comunicações Né De De divulgação De De comunicação Aí Que são a Revista Magazine Saiu a capoterapia De Rio Claro É Jornal Cidade E TV Claré Né Que eu mostrei agora há pouco Gente É Por quê? Por causa dessa parte aí Vamos filmar O nosso Quem souber Quem não souber Fazer edição Né Colocar um aplicativozinho aí É a melhor coisa que tem Coloca um aplicativo E faz as edições Né Faz as edições E taca na mídia Taca na mídia Várias pessoas Sem pedir Sem até me pedir Essa é uma outra parte Também Sem até me pedir Eu faço a edição E taco na mídia Eu tenho certeza Que você Ajudando a outra pessoa A divulgar O trabalho dele Ele vai ajudar Você a divulgar O seu Né Que é o tal de Ajudar Sem ter interesse nenhum Lá na frente Vai ter a recompensa Não é verdade? E a capoterapia Vem ajudando Tanta gente Pena Que o poder público Não está Enxergando isso Pelo menos Daqui Da cidade de Rio Claro Ainda não está Enxergando isso Mas Por outro lado O comércio Já está começando A ver Né Eu fui com o mercado Aqui Deixa eu já falar Já Que me deu toda a atenção Né Merece Supermercado Examine Né Eles Eles estão Estão Aí de olho Né É claro Que é a propaganda Né Então vou fazer propaganda Com ele Né Nem pedir autorização Para poder falar Né E A arte cópias Né Que a Fran Também vai ajudar Aí Na parte da divulgação Da Capoterapia É claro Que eu vou divulgar Eles E eles Me divulgam É uma troca Aí Né Só que aí É uma troquinha Que vai ter que Pagar uma camisinha Né Uma camiseta Né Não é verdade E a gente está precisando Isso aí Tá bom Deixa eu agradecer De novo A Bia Souza Mauro Moura Toda vez eu esqueço Bia Souza Moura Moura Ela está me ajudando Bastante aí Que a gente está Vai fazer Apresentações Juntamente Com o grupo Olinda Lá no No Grêmio da Bela Vista Tá bom É Gente Deixa eu falar Pra vocês Também Eu acho Que é importante A gente falar É Dos benefícios Da capoterapia É claro Da capoterapia E eu Vi Uma entrevista Acho que foi No Globo Repórter Do benefício Da atividade física Gente A atividade física Já se sabia Né Que ela fortalece Os músculos Né Mais recentemente Sei lá Uns seis Sete anos Atrás O cientista Descobriu A heresina Já sabem Já sabiam Que a heresina Ela Ela diminui A gordura Né A gordura Que tem excesso No corpo No nosso corpo Mas ao chegar No cérebro Olha só Olha que notícia Maravilhosa Ao chegar no cérebro Ela fortalece A sinapse Que é o prolongamento Dos neurônios Onde Onde que dá o problema Do Alzheimer Né Aqui A sinapse É o prolongamento É isso aqui Onde dá E a sinapse Ela fortalece Esse Falando de um jeito Mais Mais brusco Assim Porque na verdade Eu nem sei falar De um jeito científico Também Né É que eu consegui entender Então eu vou passar Para o pessoal Aliás Eu vou fazer um teatrinho Disso aí Né Tá aqui na minha cabeça Tá vindo tudo aqui Tá É bolando aqui A gente vai Vai fazendo Vai bolando E vai E vai lembrando as coisas Sou mestre Deixa eu lembrar Assim as coisas aqui Tá bom Quem quiser ir falando aqui Só que eu não sei De onde que é Que Entenderam? É Como que descobriram isso aí Que a sinapse Ela cura o Alzheimer O cientista pegou o rato Né O rato que já tem Alzheimer E soltou ele lá Para comprovar Que ele tem Alzheimer Colocou ele no lugar lá Um brinquedinho A intenção Né O objetivo É fazer com que os ratos Vá em outros brinquedos Para ver se ele está Quer melhorar Se ele não vai nos outros brinquedos É porque ele está com Alzheimer Comprovado que está com Alzheimer O que que fizeram? Colocaram uma piscina com água Uma piscininha Fizeram uma piscininha Não tinha Ele é obrigado Se não morre É obrigado Já pensou em colocar o pessoal Numa piscina Fazer capoterapia Ou você faz Se você morre Não Não é bem por aí Então Aí obrigou Os ratinhos a nadarem Uma semana Uma hora por dia Fizeram o teste De memória Passaram 100% Porque De novo A heresina Fabricada no músculo Ela é fabricada no músculo Tira o excesso de gordura Chega ao cérebro Fortalece a sinapse Está aqui o neurônio Como vai fazer conexão? Está com Alzheimer Aí a sinapse Aí a sinapse Chega na Chega na sinapse Aí a heresina Chega na sinapse E fortalece o músculo Está aí A cura do Alzheimer Exercício físico Olha a importância Muito importante A gente poder saber isso aí E saber poder passar Poder passar A outra coisa também Que eu queria falar É sobre a A importância Gente Do medicamento natural Né Infelizmente As indústrias farmacêuticas Não deixam Não deixam Não informam As pessoas Sobre O poder Das plantas Né Por quê? Porque querem enriquecer Eu morro Eu morro Morro do que Eu, Eric? Não sei nada Sabe sim, meu amigo Você sabe muita coisa É É O poder Das plantas Gente O poder Das plantas Por que As indústrias farmacêuticas? Porque eles preferem Que a pessoa morra Do que Do que Dar informações Sobre A O poder Que elas têm Né Infelizmente Infelizmente Injeção Você acredita Gente Que não Ó A graviola Vamos falar da graviola Graviola É 10 mil vezes Mais potente Qual que é o melhor Remédio que tem Para o câncer Hoje Quimioterapia Radioterapia Que acaba Com a pessoa E o chá Da graviola Né A fruta Da graviola Tem 10 mil vezes Mais potente Que a quimioterapia E radioterapia Infelizmente A gente A ciência Não vai lá Mostra pra gente Olha Você pega tantas folhas É Você Ferve Você E toma Tanto por dia Né Porque a gente Deveria saber Eu não posso Passar A quantidade Que é Por dia Mas se você Tomar uma xicrinha Três vezes Por semana Eu acredito Que não vai fazer mal E você Vai saber E você Vai 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 se Proteger Porque a Graviola Também tem Tem Ela fortalece A As Imunológica Né A gente Tá com O imunológico Fraco E a gente Tomando um chá Disso aí As crianças Não precisavam Tomar uma vacina Não meus queridos Não precisavam Só dar um chazinho Pra eles Aí ó Fortalece A imunidade Né A pessoa AIDS Tem AIDS AIDS A síndrome Como é que é A síndrome De Imunodeficiência Imunológica Né Desculpa aí pessoal Que eu Eu quero falar Dessas coisas aqui Mas eu Consigo passar Do meu jeito Né De um jeito Mais simprão Assim Caipirão Tá bom pessoal Então Na verdade A Salsinha Pra limpar Os rins Né Se a gente for procurar Aí ó Vai 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 Achar Muito boa Porque O que acontece O vô A avó O tio A tia Todo mundo em geral Eles chegam no médico Doutor Eu tô com dor na orelha Aí ele dá o remédio Essa é uma brincadeira Que eu falo pra eles Tá Eu tô com dor na orelha Aí o médico Dá uma dor na orelha Só que aquele remédio Vai fazer ficar com dor no nariz Aí dor no nariz Vai fazer com dor na barriga Então quer dizer que o remédio É droga Não existe remédio Que não faz mal pro outro Pra outro órgão Então ele sempre tem As contras indicações E o remédio natural Se a gente procurar Se a gente Souber Poder Saber passar Pro pessoal A quantidade Que eles vão tomar Isso mesmo Margarete Pedro Tá falando aqui ó Isso mesmo As plantas Podem ajudar Muito a gente Né E olha Muita gente Com problemas de estômago Porque remédio Gente Remédio 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 Sem falar Né Da Da má alimentação Né Da má alimentação Né Alimentação Alimentação Gente É o caminho certo Ninguém precisa De remédio O remédio Tá na alimentação Né Verdade Tá bom pessoal É Voltar a falar de novo Deixa eu ver Mais Mais uns Dez minutinhos aqui Só mais uns Dez minutinhos Pessoal Eu não ia fazer Tudo esse tempo não Viu Eu ia fazer Bem pouquinho tempo Mas é que eu tô Me empolguei aqui Me empolguei aqui Tá bom pessoal Deixa eu ver se tem Alguma coisa aqui Pra mim terminar Pra mim Dar Iniciações Quem planta também Já falei É uma colinha Que eu fiz Se eu não fizer colinha Ainda bem Que eu sou caipira Tô entendendo tudo Quem tá falando isso aí É o Nádio É o Nádio É verdade É verdade Falando isso aí pessoal Fiz uma Uma edição Ah Tem que falar pessoal Eu não consigo Ficar sem falar capoeira Falando em capoeira Falando em capoeira Eu lembrei de outra coisa Mestre Cuica O senhor Wilson Foi meu mestre Né Mestre Cuica Eu tenho uma grande gratidão Por ele Por ele ter me ajudado aí Na capoeira Né Que ele foi meu mestre Mas foi ele Que foi o grande incentivador Pra que eu fosse lá Pra Pra Fazer o curso Pra capoterapia Ele falou assim Miltinho Se você for pra lá Você vai voltar Outra pessoa Gente Você que não é capoterapeuta Você que tá pensando em ser Né De fazer o curso E você que não Tá nem pensando Se você fizer o curso De capoterapia Você vai voltar Outra pessoa Mestre Jovan Que cabeça Maravilhosa Que mente brilhante O senhor teve Com a capoterapia Além de fazer bem Pra gente Melhor Fazendo o bem Pras pessoas Que é o mais Que é o que mais Gratifica a gente Né Fazer o bem Pras pessoas Porque assim Se alguém fizer bem Pra mim É bom Quem tá fazendo o bem Pra mim Mas se eu puder Fazer o bem Pra pessoa É bem melhor Pra mim É o caso De ajudar Na verdade Quem puder ajudar Então quer dizer Que o Mestre Cuica Me ajudou Bastante Nesse parte Ok Mestre Cuica Grande salve Pro senhor Que Deus abençoe O senhor Tá Não sei se o senhor Tá ouvindo aí Tá bom É Pessoal Terceira mega jornada Hein Não esqueça Fala lá com o mestre Taroba Porque A gente fala Da capoeira Ser bom Eu não quero ser bom De capoeira Quando eu tava Na capoeira Eu tô ainda A gente tá ainda Capoterapia faz um pouco De parte Capoterapia Não é capoeira Viu gente Capoterapia Não é capoeira Não tem golpe de capoeira Tá bom Tem muita gente Tá até meio branqueada Tá falando Mudando o nome Não Não é não Capoterapia É capoterapia E através da capoterapia Tem muita gente Aliás Tem muita gente Se interessando Pela capoeira Tem muito pai Tem muito avô Tem muita tia Incentivando Os filhos A ir pra capoeira Através da capoterapia Então quer dizer Capoterapia Tá ajudando demais A capoeira Porque eu não quero Ser bom de capoeira Eu quero ser bom Pra capoeira Olha que legal Isso aí Isso aí quem falou Foi o Professor Baianinho Senhor José de Cléce Lá de Campinas Ele vem direto Aqui na roda De capoeira De Rio Claro Tá Beleza pessoal Então vamos aí Vamos dar Os finais Eu não tenho os finais Pra dar aqui Né Mas é Vamos ver aqui Eu quero Então como eu falei Eu ainda não fiz ação nenhuma Tô começando Tô começando Na capoterapia Né Se Deus quiser Aí Daqui pra frente É trabalho 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 É cair pra cima Cair pra cima Que eu falo É fazer Ir lá Ah eu não vou fazer de graça Eu vou fazer Ah Então você não vai conseguir Não Você tem Infelizmente Ou felizmente Sei lá A gente tem que mostrar Primeiro o trabalho da gente Pra depois As pessoas É Contratar Ou Ou ajudar a gente Ok Beleza É E pra quem vai fazer As próximas As próximas As próximas As próximas lives Pessoal Já Vai Taca De manhã De manhã Até Ou na madrugada E Pra divulgar Tá Divulgar Colocar um celular Esse celularzinho aqui Não Me ajudou muito a coisa não Tá Não me ajudou muito aqui não Tá bom pessoal E aí Aí a A moeda tá falando que acabou Aqui Pera aí pessoal Falta mais dois minutinhos ainda Gente Então vamos encerrar aqui Tá É Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui Bom pessoal É É isso aí Eu quero Eu ia cantar A musiquinha Não deu tempo de cantar Né Da Da Música É É o remédio É Então Nossa Esqueci até de ligar o som aqui Teve Um nervosismo Falou Pedro Pedro Margarete Muito obrigado Gente Muito obrigado A todo mundo Que Deus Abençoe A todos Né Que essa caminhada nossa da capoterapia Seja Uma caminhada que Que venha Agregar E ajudar Com que as pessoas Recuperem A saúde Principalmente a mental Que tá fazendo muita gente Boa noite Boa noite Junadeiro de Ouro Mestre Taroba Boa noite A todas as pessoas Boa noite a todos os capoterapeutas Do Brasil Fiquem com Deus E vamos compartilhar Viu pessoal Vamos compartilhar Pra que o pessoal conheça aí o nosso trabalho Ok Fiquem com Deus Adiós Adiós Adiós